Olá todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai fazer o penteado que o Olivia Wilde usou no Oscar, eu espero muito que vocês gostem. Ó gente, pra começar, a gente vai separar o cabelo... A gente vai separar o cabelo de lado, tá? Assim, ó. Vou separar o cabelo assim, ó, em dois. Ó, agora eu vou pentear. Agora o cabelo tá separado em dois, né? Tem essa mecha aqui, que a gente separou aqui, ó. E essa aqui, tá? Que é a mecha maior. A gente vai começar por essa aqui, que é a mecha maior. Ó, a gente vai pegar aqui em cima, assim, ó. Ó, uma mechinha assim, tá? E aí a gente vai separar em três, ó. E aí a gente vai colocar aqui por baixo, ó. Que a gente vai fazer a transe embutida, mas ela é invertida, tá? Ó, vou pegar um elastiquinho. E vou prender, tá? Ó só, gente, ó. Tá? Aí agora essa mecha aqui que sobrou, a gente pega aqui na frente, assim. Só que dessa gente não vai começar de cima. A gente vai pegar essa mecha toda aqui, ó. Toda da frente, tá? De novo a gente vai separar em três mechas. Três mechas fininhas e a gente vai fazer a transe embutida, só que ela é invertida. Então a gente tem que colocar as mechas por baixo, tá? Ó, gente, outro elastiquinho. Ó, eu vou prender. Ó, gente, assim, ó, é essa e essa aqui. Aí agora aqui atrás... Ó só, gente, agora a gente vai pegar outra elastiquinho, tá? Ó, a gente vai amarrar duas tranças. Eu vou pentear essa mecha. A gente vai fazer uma trança única, tá? Com as duas que a gente fez. Ó, de novo outro elastiquinho. E eu vou amarrar. Ó, gente, a gente fez a trança, né? Ó, presinha. A gente faz até onde dá, tá? Aí, ó, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai usar os grampos pra prender o coque atrás. Ó, eu vou pegar os grampos, estão vendo? Ó, pra gente fazer o coque atrás. E aí eu vou usar esse spray da Eudora de extrema fixação. Só que eu não vou passar no meu cabelo. Eu vou passar no grampo, tá? Nos grampos que eu vou usar pra prender o coque, tá? Ó, gente, a gente vai pegar e começa a enrolar a trança. E vai prendendo já, tá? Ó, gente. Aqui no fim a gente pega aqui a trança, a pontinha e fica bem. Ó, gente, tá pronto o nosso cabelo. Ó. Pedro, que lindo. Ó, gente, pra terminar esse cabelo lindo e chique, inspirado na Olivia Wilde e no Oscar. Inspirado, né, tá quase igual o dela, porque eu tenho muito cabelo e aí muito volume. Aí meu coque fica enorme, o dela tava bem mais bonitinho e arrumadinho. Aí pra finalizar, a gente vai usar esse spray de brilho da Enoir, tá? De óleo de argã. Ó, gente. Já ensinei no vídeo passado fazer a make da Olivia Wilde, inspirada na Olivia Wilde e o cabelo que ela usou no Oscar. E é isso, gente. Gente, se você gostou desse vídeo, me dá uma curtida, compartilha com seus amigos, me segue nas redes sociais pra você ficar informado sobre novos vídeos. Se você tem novas sugestões de temas, escreve aqui nos comentários. E é isso, muito obrigada. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.